A internet essa semana foi invadida por um questionamento, tanto quanto meio antigo, é que o Lucas Jagger, filho do Mick Jagger, do relacionamento, digamos que não oficial entre o Mick Jagger e a apresentadora, no ex-modelo Luciana Gimenez, o Lucas sempre foi reservado, estuda em escola americana, mora em São Paulo, filho de duas grandes celebridades, não só do Brasil, mas mundiais, de repente teve a vida invadida por um comentário e o questionamento chegou para todo mundo. O Lucas postou uma foto, quando estava com amigos, ligeiramente, uma mão levantada, um cabelo diferente dos homens normais e aí virou alvo. Será que ele é gay? Será que esse rapaz não é gay? De forma engraçada, ele avisou para o rapaz que postou o comentário, que ia avisar para o Lucas que ele estava com um comportamento gay. Na verdade, o Lucas deve ser muito cobrado, já que o pai Mick Jagger é um pegador nato, famoso por namorar mulheres bonitas, um ruqueiro das antigas, macho viril, enquanto o Lucas não comenta sobre a vida particular, até os 18 anos nem sequer dava entrevista. Hoje já tem o seu canal no YouTube, ele já está falando mais, vai morar nos Estados Unidos, deve morar nos Estados Unidos, mas não fala sobre ex-namoradas, não fala sobre, não tem a fana do pai de pegador e isso gerou muitos comentários nas redes sociais. Será que ele é gay? Será que ele não é? Será que realmente importa? Para a Luciana Gimenez, ela já deu entrevista e disse que para ela tanto faz, se ele namorar homem ou se ele namorar mulher, desde que ele não use drogas. Lucas não fala sobre o assunto, nunca foi questionado, pelo menos em entrevistas até esse presente momento, sobre qualquer relação que ele venha a ter com um amigo ou com uma amiga, sempre se manteve reservado e educado. E aí, você acha que três jeitos, você acha que comportamento, ou até a ausência de falar da vida pessoal quer dizer se a pessoa é gay ou se não é? Será que o comportamento do rapaz de ser reservado diz se ele é gay? Será que o fato de ele não comentar sobre suportes de namoradas diz também que ele é gay? E até mesmo, a foto que foi questionada, a gente postou aqui no vídeo, ela está entre as fotos que a gente postou no vídeo, será que um comportamento em uma foto diz realmente tudo sobre uma pessoa, diz se a pessoa é gay? E será que ela merece ter a vida invadida, toda exposta, simplesmente por ser filho de celebridade e se ele não vai poder correr nunca na vida? O que é que você acha? Deixe o seu comentário sobre sexualidade, sobre o comportamento das pessoas, o que as pessoas falam. É realmente importante para o Lucas ser um pegador como o pai ou tanto faz? Qual a sua opinião sobre esse assunto? Tanto faz ser gay, tanto faz ser homem, ser hétero, isso não importa? É o mesmo comportamento que você divide com a mãe Luciana Jimenez? Na sua opinião, coloque o social, se inscreve aí no canal, deixe seu comentário, deixe sua curtida, a gente agradece. Veja mais vídeos nossos falando sobre as celebridades brasileiras e milhares. Tchau, forte abraço, até o próximo vídeo.